Para mostrar o novo gol, chamamos quem ajudou a fazer o carro. Boa, essa lateral, adorei o design, e você, Tinto, agora fala de falar e solta. A parte que eu mais gosto é a traseira, também, você só vai traseira. Ótimo espaço para pernas e cabeça, pena que você não tem pernas, e nem você tem cabeça. Vamos lá, pessoal, Tinto, nunca mais, assim, sorria. Nova Rose, é Golden Rose. Nova Rose.